Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu fiquei refletindo semana passada e acho que tenho que trazer aqui para o canal, porque eu também levei lá para o blog. No blog eu levei lá em formato de texto, mas aqui no vídeo eu gosto de bater um papo com vocês, levantar alguns pontos de reflexão. Domingo passado foi dia das mães e no fim do domingo eu não tinha absolutamente nada para fazer. Então o que eu fiz? Fui assistir uma comédia romântica porque eu amo comédia romântica. Só que assim, sempre que eu assisto esses vídeos, esses filmes no caso, eu não paro para pensar na mensagem que eles querem passar, eu só fico ligada no lado romântico da coisa. Mas parei para pensar e observar, porque meu lado linguista às vezes fala mais alto. E a comédia romântica em questão que eu estou falando é de repente 30, em que a menina de 13 anos quer ser uma mulher bem sucedida, com 30 anos, que tem um monte de namorado, enfim, todas as ilusões que a gente tem quando a gente vai ser adulto. Mal sabe que ser adulto é um porre e a gente vive mais paranoia do que quando a gente é criança. A menina, depois que ela se transforma na mulher de 30, depois do seu desejo forte no seu aniversário, ela vai estourar uma mulher que trabalha em uma revista e que essa revista sempre tem aqueles padrões de mulheres para a gente se espelhar. E foi aí, num ponto do filme, que eu parei para pensar que a gente sempre cresceu se espelhando em mulheres irreais, vamos dizer assim. Por que mulheres irreais? Por que? Você já parou para pensar que quando você estava fazendo uma dieta, ou você se espelhou na Gisele Bündchen, na dieta da sopa, na lua cheia, ou naquela atriz famosa do momento? Você já parou para pensar que você nunca se espelhou na sua melhor amiga que é gordinha, que tem sarda, mas que é super inteligente? Na sua mãe, que acorda todo dia e faz as coisas para você, na sua tia, na sua avó. Você nunca parou para se espelhar em mulheres que você convivia o tempo inteiro, sua professora, sua chefe, ou qualquer outro tipo. A gente sempre vai se espelhar em mulheres que estão em capas de revista, sites, ou bombando no Instagram hoje em dia. A gente sempre vai querer atingir um corpo, um estilo de vida que não faz parte da nossa rotina. Eu, quando era mais nova, sempre tentei essas dietas malucas. Eu lembro claramente uma em que eu tinha que ficar tomando água com limão o dia inteiro, porque diz que a água com limão faz com que seu metabolismo acelere, ou queime gordura. Gente, eu não lembro, não sei. E aí, eu sei que eu ficava tomando água com limão o dia inteiro. Claro que funcionava por um lado, porque a água, ela estufa e faz com que você tenha menos apetite. E o limão é ácido. Mas, em contrapartida, eu lembro que eu ganhava algumas dores de estômago e ficava estufada por água. Tudo bem, beber muita água. Não era ruim pra mim, porque eu tinha problema no rim. Mas, você tem sempre que lembrar que tem que manter um equilíbrio na vida. Não adianta você fazer nada ao extremo, não adianta você fazer nada largado, porque tudo vai influenciar no seu estilo de vida. Quando eu falo que a gente se espelhava nessas mulheres irreais, na minha cabeça é muito nítido as pessoas comprando as revistas naquela época. Eu lembro da Malu, Ana Maria, não sei. Essas revistas, e tipo, eu lembro claramente de todas as dietas que vinham. Tinha certas revistas que vinham com aqueles livrinhos, que tinha todas as dietas para todos os dias da semana. E, meu, as chamadas geralmente eram, fique com um corpo igual da Gisele Bündchen, ou fique com um corpo igual, sei lá, Priscila Fantin, Fernanda Souza. Essas coisas que revista de banca faz com a cabeça das mulheres. Hoje em dia, tá muito forte essa coisa de autoaceitação e tudo mais, mas ainda assim existem esses padrões que sempre tentam eleger para que a gente siga esses padrões. Seja uma blogueira tomando algum remédio, seja alguma atriz fazendo propaganda de alguma academia, essas coisas. É muito triste você parar para perceber que existem mulheres que se influenciam facilmente com aquele remédio milagroso que a blogueira tomou e emagreceu 10 quilos em duas semanas. É muito triste você acreditar que tem gente que acredita que a blogueira emagreceu comendo comidinhas da terra. Você tem certeza que, além disso, ela não fez nenhum procedimento estético para alcançar o corpo que ela queria? Você tem certeza que esse remédio é tão bom assim e não influencia em nada na sua saúde, que não vai fazer nada de mal para a sua saúde? Existem vários remédios que fazem mal para a saúde. Eu já falei aqui no canal e, meu, isso aqui é um quadro para a gente discutir, entende? Eu sempre estou falando sobre exemplos de revistas porque eu, na minha idade, cresci lendo revistas. A que eu mais lia era Capricho, tinha Atrevida e já falei também da Malu, Ana Maria, que também regeram mulheres da minha família ou do meu círculo social. A gente sempre cresceu vendo essas notícias e nunca notícias como como enfrentar a rotina no dia a dia sem se odiar, ou como enfrentar a TPM sem que você se odeie, ou então qualquer coisa assim. 10 passos para você gostar de cada parte do seu corpo. Eu não estou falando que você tem que 100% levantar a bandeira da aceitação quando tem algo que te incomoda. Eu estou falando que a gente tem que parar de tentar se espelhar através de corpos que não fazem nossa rotina. Seria muito mais bonito ver uma garota se espelhando na sua melhor amiga. Ela que está ali com você, que estudou com você, que está na vizinhança com você ou qualquer coisa do tipo. Seria muito mais legal você crescer sem essas paranoias, sem que você fique falando, puta, que que eu vou mudar no meu corpo hoje. Vai ali na frente do espelho e fica, meu Deus, eu tenho que cuidar dessa celulite. Eu tenho que fazer algum tratamento para cuidar dessas estrias. Eu tenho que fazer algum tratamento para não deixar meu peito caído. Eu tenho que fazer algum tratamento para não ter essa banha aqui na minha barriga. Quantas vezes você já se olhou no espelho e fez uma lista de coisas negativas em você? Quantas vezes você se olhou no espelho e percebeu que você tinha alguma coisa legal? Poucas, né? É isso que acontece geralmente. A gente tem poucas listas de coisas boas e uma lista infinita de coisas ruins. Você mudaria desde o seu fio de cabelo da franja, o seu fio de cabelo da sobrancelha até a unha do seu pé. Eu tenho certeza que você já pensou nisso. E tenho também certeza que muitas meninas que sofrem opressão, que sofrem sobre esse padrão estético também pensam nisso. Essa semana, inclusive, saiu notícia na mídia de uma moça gorda que se suicidou por questões estéticas. Já parou para pensar que essa pessoa poderia ser eu? poderia talvez ser você? Poderia ser qualquer pessoa do seu círculo familiar ou de amigas? Já parou para pensar que, às vezes, alguma palavra que você fala, algum gesto que você faz ou alguma brincadeira até inocente para você pode ferir sentimentos? E eu não falo só na questão estética. Eu falo também na questão de personalidade, de sexualidade. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. E parece que, para brincar, ela precisa oprimir, vamos dizer, entre aspas, uma outra pessoa. E tem sido assim. Eu já fui assim. Eu acho que a maioria de vocês também já foram. Enfim, esse vídeo eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo. Conheço pessoas próximas que não vão concordar comigo. O Leandro é uma delas, porque eles falam que brincadeira é brincadeira, então... Mas é o meu ponto de vista, sabe? Eu fico triste quando eu vejo uma notícia de uma pessoa que se matou porque ela era gorda e não seguiu um padrão. Eu fico triste pelo motivo de que poderia ser qualquer uma de nós. Inclusive, quantas vezes a gente já não se maltratou tentando seguir esse padrão. E parafraseando o filme, vamos nos refletir com essa frase bonita que fez com que gerasse esse tema de vídeo, esse tema de texto. Quem são essas mulheres? Alguém sabe? Eu não reconheço nenhuma delas. Eu quero ver a irmã mais velha da minha melhor amiga. As garotas do time de futebol. Minha vizinha. Mulheres verdadeiras, inteligentes, bonitas e felizes sendo quem são. Devemos nos espelhar nessas mulheres. Então, se você olhou no seu espelho hoje e se odiou, lembre-se de que existem mulheres do seu lado que você deveria se espelhar. Você é muito mais do que um ódio por causa de um padrão estético. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal. Siga a gente em todas as redes sociais. E lembrando que estamos chegando a mil inscritos. Você está indo muito bem. Eu estou muito feliz do canal estar crescendo. Se você quer ajudar a gente, então, por favor, se inscreva aqui. Porque é muito importante. E o seu like também. Porque ajuda a gente a continuar, crescer, espalhar o vídeo. Enfim, é isso aí. E se você quer bater um papo comigo, me siga lá no Instagram. Eu respondo todo mundo por lá. Sempre tentando fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Eu posto muita besteira nos stories durante o dia a dia. Então é isso. O meu Instagram é Priscila PNR. Vai estar aqui embaixo junto com as outras redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.